WC DJ, DJ MC Vou tacar nessa safada que hoje tô com tesão Vou tacar nessa safada que hoje tô com tesão Quero ver ela aguentar e eu socar todo piroquim Quero ver ela aguentar Todo piroquim Quero ver ela aguentar Todo piroquim Quero ver ela aguentar Todo piroquim Tem cara de bravo e é só dar mal batado Tem cara de bravo e é só dar mal batado Tchep, tchep, tchep Pá, pá, pá Tchep, tchep Tchep, tchep Tchep, tchep Tchep, tchep WC DJ, DJ MC Vou tacar nessa safada que hoje tô com tesão Vou tacar nessa safada que hoje tô com tesão Quero ver ela aguentar e eu socar todo piroquim Quero ver ela aguentar e eu socar todo piroquim Tem cara de bravo e é só dar mal batado Tem cara de brabo e é toda uma batata Tepo, trepo, trepo, pam, pam, pam Tepo, trepo Tepo, trepo Tepo, trepo Tepo, trepo Tepo, trepo, trepo Tepo, trepo, trepo É o palhate dos Mandela